Nesse momento, acabamos de flagrar dois jovens que acabaram de jogar lixo. Estou aqui na ponte da rua Bela Vista, na cidade de Sinadol Alexandre Costa, no Maranhão. E eu fico até meio com vergonha de mostrar essas imagens, porque estamos no centro da cidade. E como vocês podem ver, aqui tem se tornado um verdadeiro lixão. Infelizmente, é a própria população que tem feito isso. Segundo informações populares, chegam aqui às vezes até de madrugada para jogar lixo nesse espaço. E até mesmo feirantes, no dia de sábado, se dirigem até aqui para jogar, por exemplo, couro de boi ou restos da feira. E detalhe, toda semana o carro do lixo passa em cada rua. Mas até onde vai a consciência do povo? Às vezes reclamamos dos políticos, da corrupção, que a cidade não vai bem. E nós mesmos não estamos fazendo a nossa parte. Essa não é a primeira vez que critico essa situação dessa rua. Nas outras vezes que eu critiquei essa situação, muitas pessoas até me criticaram por essa atitude. Porque, na verdade, quando você mexe com a população, o buraco é mais embaixo. Nesse momento, acabamos de flagrar dois jovens que acabaram de jogar lixo. Olha só. E os urubus acabaram de vir para cima. Como eu falei, feirantes jogam couro de boi. E aqui, jogaram gelo com sangue. E ali está a dona aqui do terreno, que até reclamou. Mas eles apenas jogaram e saíram em plena luz do dia. Nove horas da manhã. Para vocês terem noção do que está acontecendo aqui na ponte da rua Bela Vista. Olha só, pessoal. Aqui está o material que foi jogado pelos indivíduos que foram flagrados. Eles jogaram gelo com sangue. E vocês puderam ver nas imagens que imediatamente atraiu, assim, de forma instantânea, os urubus. Eu estou aqui com o seu Osvaldo, que é morador da rua Rio Branco, que sempre passa por esse trecho. Ele vai falar um pouco sobre a indignação dele sobre esse lixo. É a pior cebozeira que existe aqui, aqui nessa ponte. É que é lixo demais, caatinga, de toda coisa que apodrece e joga aqui nessa ponte. A coisa mais impossível que tem é isso aqui. O que o senhor tem a dizer para os moradores aqui da região? Porque são os moradores que têm jogado lixo aqui. O que o senhor tem a dizer para eles? É porque é uma falta de vergonha. Que não era para ele fazer isso. Que a limpeza começa, é o morador que tem que fazer a limpeza. Então tá aí, pessoal. Aqui, um morador que está indignado, que sempre passa por esse trecho. Infelizmente, tem que sentir esse fedor, porque aqui é um cheiro horrível. E aí E aí E aí E aí Obrigado.